Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Sem espaço na pré-temporada rubro-negra, o goleiro Denival, irmão do goleiro Maílson, ex-esporte, será emprestado pelo Leão, para poder ganhar mais minutagens e experiência fora da Ilha do Retiro. Formado na base do Leão, o atleta de 23 anos competia com Adriano, outro goleiro da base de 20 anos, pela posição de quarto goleiro no elenco rubro-negro em 2024. Devido a sua idade mais avançada, a direção optou por buscar oportunidades de jogo para Denival. Informações de bastidores indicam que o goleiro está em negociações avançadas com um clube mineiro da primeira divisão local em 2024. Tanto seu staff quanto a direção do Leão aguardam o desfecho dessa negociação nas primeiras semanas de 2024. Em 2023, Denival participou de apenas um jogo pelo clube, na vitória por 6x1 sobre o Belo Jardim, em 24 de janeiro, pelo Campeonato Pernambucano. Após esse jogo, ele não voltou a ter oportunidades. No ano anterior, em 2022, o goleiro disputou seis partidas pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, enfrentando Fluminense, Náutico, Botafogo e Cuiabá. Posição carente de um nome que se firmasse nos últimos anos, os goleiros receberam uma atenção especial da direção do Leão na atual temporada. Além de renovar com o goleiro Jordan, que terminou a Série B 2023 como titular do Gol do Leão, o esporte foi ao mercado e acertou com o goleiro, Kaique França, ex-Ponte Preta, e o goleiro, Thiago Couto, comprado junto ao São Paulo. E aí torcedor rubro-negro? O que você achou das movimentações da direção rubro-negra no mercado da bola para a posição de goleiro? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!